Volta ao novo príncipe encantado Não deixo essa saudade me matar Longe de você Eu fico boiando Tentando desligar os seus mistérios O copo sobre a mesa de queijar Bola de cristal e cartaz de baralho Só pra ver A luz dos seus olhos a mim Vou saber que o seu carinho é meu Só pra ver A minha foto três por quatro Só pra ver Vou saber que não vai dar pra mim Bola seu favor Mon amor Ai, mon amor Como eu quero te contar Ai, mon amor É o brilho que eu sou Ai, mon amor Eu preciso de você 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 Vai, gente, vai E eu preciso de você Quando eu quero te contar Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Vai, gente, vai! Vai, gente, vai! Vai, gente, vai! Vai, gente, vai!